Os quatro homens foram presos nessa casa no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. O flagrante foi feito por homens do Ronda Cidadão e Rony. Com eles foram encontrados objetos roubados e esta arma, tomada de um policial, no mês passado. Foram presos Alexandro Santos de Almeida, Eduardo Alves de Souza, conhecido como Dudu, Jefferson Luan Sampaio e Iago César Rodrigues. Segundo a polícia, o grupo é suspeito de realizar vários assaltos e invadir casas em diversos bairros de Teresina. Todos têm passagem pela polícia por vários crimes, como roubos, furtos e homicídio. Quando descobrimos onde eles estavam escondidos, realizamos aqui a abordagem e aqui no local foi localizada essa pistola 380. Estamos verificando a origem, que pode ser de algum policial. Porque ultimamente a gente tem a informação que eles estavam tentando e conseguindo tomar algumas armas de policiais. Então o objetivo nosso é exatamente esse.